vamos lugar até lá em procura lá pedro felipe é papel com o meio que cadê o papel salve galera beleza começando mais um vídeo aqui no canal então galera hoje eu tô com o fato humano de fome que eu não tô mas eu tô com vontade de um sorvete aos homens vindo aí atrás galera tomara que ainda nem um beão ou tá filmando pra vocês que se desenquadrar nós pelo jeito vá que tá chegando aqui pertinho você já vai tá vendo entendeu mano ah não galera tá suado os caras foram embora que vai dar volta no quarteirão e vim para nós de novo beleza eu tô conseguindo nem que eu falo galera galera mano eles foram ali na esquina acho que é amigo deles mano eu gelei eu achei que vim para nós a nós não tá nada de errado entendeu mas se quiser encarar né mano motorizada sem farol sem nada a neveira providencial um farolzinho colocar um retrovisor para ficar melhor ainda para andar à noite né Arthur mais segurança meu retrovisor vai chegar semana que vem você pediu já aí galera eu também vou comprar um eu tenho umas bolinhas vou colocar aí mano que eu não tô usando então galera voltando ao assunto do vídeo ó a gente vai no drive-thru do mcdonald's aqui na minha cidade e acompanha o vídeo que vai ser um vídeo da hora aqui na minha cidade ninguém fez esse vídeo no youtube tem pouca gente que fez a maioria do pessoal fez no Burger King mcdonald's já que eu não tô com fome eu vou chupar um sorvete que hoje tá um pouco tava frio mas só que a gente tá até soando embaixo dessas capas de chuva mano tá chovendo é ó agora o céu não vai dar para vocês ver ó tá meio nublado ainda mas tá um calor mano que abafou né galera porque chove um pouquinho abafo mano então vamos pôr uma casquinha lá e acompanha o vídeo que vai ser da hora agora eu vou colocar a gopro no capacete e couro já deixa o like aí galera inscreva no canal do Artur que vai estar aí na descrição siga a gente nas redes sociais e comenta mais ideia de vídeo aí para a gente tá trazendo para vocês beleza galera aí galera arruma o mcdonald's com um sorvetinho vamos no grau daquela em sabe que não né o pai tá meio enferrujado né mas tá manjando o louco o superman que vai cair e aí galera que você está achando dos vídeos de de motorizada tá da hora galera vocês quer mais vídeo que é motorizada com o meu carro com a xre comenta aí abaixo galera que a gente vai tá trazendo para vocês a gente vai começar a gravar agora vou tá soltando uns três vídeos por semana se Deus quiser por esta vida ou até mais né tô tentando trazer bastante vídeo para vocês sem falta segunda quarta e sábado eu não consegui soltar no sábado eles não dá tempo galera eu solto no domingo entendeu mas eu vou tá tentando trazer três vídeos para vocês e aí a twister de mc2 de gato terá amarela e aí o que eu zinco lado na bota o ao grau a nossa tiazinha chega a ficar louca com o barulho da motorizada o pessoal na academia ó o escapamento tinha que solta em galera será louco quero colocar na marca do artureiro e para ver se melhora a dele também eu vou trazer um vídeo para vocês desculpa se a imagem estiver meio escura aí galera é que a gopro não filmou muito bem à noite sabe mas na rua que tiver mais iluminado assim já fica melhor essa cor tem que desligar a motorizada ali nessa tiazinha não vai entender nada que eu pedi só os doidos na entrega galera é o mcdonalds é o mcdonalds motorizada nunca vi no drive-thru aqui a gente vai ser os primeiros vamos entrar já no drive-thru eu vou criar uma casquinha mista é o mcdonalds vai querer tem que desligar mas não vai entender nada mas não é gritar ele vai entender e aí o fedor mano ele vai falar detetização chegou pode entrar mano eu não tô com fome mas você começa a ver o cardápio dá uma fome né mano mas eu não vou comer isso vou comer uma casquinha nossa tem que parar de comer besteira galera ou mais do dia nem fai comendo né mano não buscar um lanche né hoje a gente já jantou mesmo então é só uma casquinha galera e da casquinha mista em que eu prefiro a mista olá tudo bom boa noite tá beleza aí galera enquanto eles agiliza do rapaz ali esperar um pouquinho olá boa noite tudo bom boa noite beleza beleza eu vou querer uma casquinha mista e uma casquinha branca beleza vai dar 8 reais é débito é débito e dinheiro é pode vir aqui desse pra baixo tá beleza beleza uma casquinha que eu tava vindo né é uma é débito ou até dinheiro beleza obrigado vou passar uma caminha por favor tá valeu vou passar um arco aqui tá com a caminha procura lá pedro felipe 014 tá falou mano vai galera mais um inscrito salve pro rapaz do mac aí que eu não consegui ler seu nome vai fazer uma casquinha caprichada pra nós hein caprichada vai fazer uma caprichada então vamos pegar o sorvete aqui ó e tem ali e parar ali na frente da loja de pneu mano senão ele vai derrubar tudo se fosse capacete aberto galera dava pra sei que eu tô ganhando de gasolina ganhando de gasolina galera pra quem vocês tem coragem dessa loucura colocar 50 centavos de gasolina o arthur é doido e foi mano fazer o que eu achei que o frentista ia bater nele eu tinha no bolso confere lá no canal do arthur que já vai ter saído esse videão não ganha 50 centavos na motorizada mano é só loucura mano esses dias esse louco foi até da carreta furacão mano os caras tudo ó chuchu 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 dançando ele empinando atrás você junto eu também vai parte agora vai ser o nosso só porque ele vai demorar vai demorar é isso mesmo tá na moeda da moeda pro troto ali casquinha branca do arthur mais bravo é vim vazio hein mano tá leve em baixo antes vim a cheia fazer o que né ainda dia mais caro e com menos coisa galera obrigado obrigado bora galera vamos dar o parceiro aqui eu dou a moeda o o aí chefe valeu mano é bom ali mesmo ali eu não sei se eu não sei se vai dar pra ligar a motorizada olha o sorvete caindo galera aqui ó haha quase caiu meu sorvete mano caraca olha aqui eu já estraga meu vídeo já meu primo doido ah traste iiii o sorvete galera salve meu primo doido Adriano ih galera eu apertei o embreagem aqui mas como que eu vou apertar o freio agora tem que parar com o pé no chão viu deixa eu encostar a marreca aqui senão meu sorvete vai cair mano olha aí lambuzeira que tá virando miau galera treme pra boca começou a cair tudo sorvete olha aqui ó tombando que eu tô pingando mas não deu um quarteirão poderia estar derretendo olha aí tem que comer rápido senão vai comer rápido senão vai pingar tudo no chão galera olha mano tá friozinho viu nessa casa tem goteira é papel eu comi aqui cadê o papel daqui bom olha comi papel cara no chão já ê beleza Tá galera, acabamos de pôr um sorvete ali no Mac Vamos bora pra casa, que o tempo tá fechando novamente Vai começar a chover Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa bastante like Se inscreva no meu canal, no canal do Artur Que vai ter na descrição Deixa mais ideia de vídeo pra gente tá trazendo pra vocês, beleza? E aí, os outros vídeos não vai parar não, beleza galera? Tipo, de trollagem, vídeo de moto, de carro Se gostou, já sabe, deixa bastante like Pra você se inscrever no canal Que o pessoal tá esquecendo de se inscrever no canal E rumo aos 20 mil inscritos Então é isso aí galera, é nóis Falou, valeu, fui Música 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 Música